Galera, estamos aqui descampados aqui Aguardando o cruzamento Vamos cruzar o Vinicius aí Molecão de rua aí, velho E aí, Flavio Só ir, né, velho Vamos lhe passar, a gente vai dar uma conferida do trem dele também, aí Oh, oi, velho Don't believe Se inscreva no canal. 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 É isso aí, Vinícius. Mais um vídeo seu. Acho que é só um segundo aí. Fica aí, molequeão atirado. Gente finíssima aí. Um amigão nosso na ferrovia aí. Fica registrado. É mais um vídeo que eu sei, irmão. É isso aí, velho.